Voltando da terceira cruzada, o Ricardo Coração de Leão sofre um naufrágio aqui perto de Dubrovnik. E ele faz uma promessa nesse momento de desespero, que ele construiria uma igreja no lugar que ele encontrasse terra. Ele acaba encontrando a ilha de Lócrun, que é logo aqui na frente. Mas, no final, a pedido da cidade de Dubrovnik, a igreja é construída aqui dentro dos muros da cidade. E essa aqui, hoje, é a Catedral de Dubrovnik. Mas essa aqui já não é mais original. A original acabou sendo destruída lá no terremoto de 1667. E o que vê hoje aqui é lá do século XVIII. Estou agora na ilha de Lócrun. Foi justamente nessa ilha que o Ricardo Coração de Leão encontrou seu refúgio e se salvou do naufrágio. Aqui na ilha também tem uma pequena amostra do Game of Thrones, para os fãs. Tem alguns documentários, inclusive, tem o trono de ferro também, para tirar foto. A ilha também é um lugar legal para passear, porque você encontra alguns animais soltos por aqui, como pavões, coelhos. E as crianças, então, adoram. Em 1859, um arqueduque austríaco compra a ilha de Lócrun e já começa a fazer as mudanças. Ele transforma o monastério numa casa de verão, cria jardins com plantas exóticas que ele manda trazer para cá e o lugar vai mudando. Esse aqui é o chamado Mar Morto, que fica aqui dentro da ilha de Lócrun. E se você reparar, ele é cercado de pegas. Ele está como se fosse num buraco aqui. E a verdade é que a água do mar entra aqui, por uma fissura. E é por isso que essa água cristalina aqui, é salgada, está cheia de peixe. E o mar, como fica aqui logo do outro lado, ele fica trocando a água dessa prainha aqui o tempo inteiro. Então, é super limpa. Aqui dentro também tem uma prainha, bem bonita. A água, a temperatura é ótima. Agora, como muitas praias aqui da Croácia, não é de areia. É dessa pegrinha aí que é bem dolorido de andar. Alguns entram de sandália mesmo. Outros fazem um bom investimento, que é uma espécie de sapatilha de borracha que vende em tudo quanto é canto por aqui, que facilita bem o processo. Agora outros vão descalços e passam por uma tortura chinesa.